Espírito Santo Espírito Santo, toma o meu coração Espírito Santo, toma o meu ventre Vem sobre mim Espírito Santo, toma a minha casa Espírito Santo, toma a minha família Espírito Santo, toma os meus filhos Vem sobre mim Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou Vem sobre mim Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou Vem sobre mim Espírito Santo, toma a minha mente Espírito Santo, toma o meu coração Espírito Santo, toma o meu ventre Vem sobre mim Espírito Santo, toma a minha casa Espírito Santo, toma a minha família Espírito Santo, toma o meu filha Espírito Santo, toma os meus filhos Vem sobre mim Espírito Santo, toma os meus filhos Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou Vem sobre mim Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou Vem sobre mim Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou Vem sobre mim Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vem sobre mim Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou E aí